3, Emerson 7, Eder 4, Itaquí 2, Capitão 5, Fabinho 8, Ronaldo 10, Roger 62, Ronaldo 9, Celso Rote, o técnico do time tricolor que joga pelo empate hoje à tarde aqui no Olímpico. Do outro lado está o Internacional, mas um pouquinho os times vão pintar em... André 1, Lúcio 62, Gonçalves é 3, Regis 4, Inciso 2, Anderson 5, Dunga 8, Clayton é 10, Elifelton 11, Fabiano 7, Christian 9, Paulo Otori, o técnico do time colorado, Winter, Esquenta 3, enfrentando o Grêmio. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem, vamos para o jogo. O Arthur Carlos Simon toma todas as providências antes de autorizar o pontapé inicial de partida. O time do Grêmio fica à direita das cabines de rádio e o torcedor faz um barulho enorme aqui no Estádio Olímpico. Daí você vê, tomada aérea outra vez do Olímpico, Carlos Simon cumprimenta a Roger que volta ao time do Grêmio. Nós vamos para o jogo. Vamos lá, estamos vendo aqui com o retorno de Porto Alegre no áudio também. Vai começar o jogo, o Carlos Simon está tomando as providências e agora está ok. Vai começar a partida aqui no Estádio Olímpico. Carlos Simon, cuidadoso, chega na nacional do campo. Perfeito. Imagens para você aqui do Estádio Olímpico. Vamos para o jogo. Carlos Simon está ali, chegando no círculo central, está ao lado do círculo central. Você vê tomada aérea outra vez. Imagem funita aqui do Estádio Olímpico Monumental. O clima do Internacional fica à esquerda ali junto ao seu torcedor nesse primeiro tempo. Órbito. Bola rolando aqui no Estádio Olímpico. Começa o Grenal que decide o título gaúcho. O Grêmio já tentou uma jogada pela esquerda com o Éder. Não deu certo, a bola se perde pela linha de lado. Torcedor do Inter, você vê ao fundo aí o inciso. É o fundo do torcedor colado que faz a festa do momento. Inciso pede aproximação do companheiro, o Inter joga pela vitória. Ronaldo Alves vem, faz a falta. Sanduíche no Christian, marcou o árbitro do jogo. São os primeiros movimentos aqui no Estádio Olímpico. Do Grenal. O terceiro Grenal da decisão do título gaúcho. Olha o Christian. Capitão com ele. Ronaldo Alves e Christian. Volta no Ronaldo Alves, marcou o Carlos Simon. Ele estava em cima do nosso, marcando a falta. Esse é Emerson que aparece com a camisa 7 do Grêmio, mas é zagueiro. Rodrigo Grau. Caio toca de cabeça para o lado. Está ganhando a remece, uma bala no time do Grêmio. Um minuto de bala rolando aqui no Olímpico. Uma transmissão ao vivo para você na TV Com, direto do Olímpico. Anderson do Ronaldinho. A bola é segura de Belton. E a falta no Elidio. Aí Dunga, Capitão Colón, cobrou do bala. Bagano tentou escapar e foi seguro, foi derrubado ali, hein? Ronaldo Alves estava em cima dele, a falta marcada. Dunga vai para a bola. Uma jogada sempre forte do Inter na cobrança de faltas. Com o Dunga. Torcedor do Inter fica animada. Dunga vai para a bola. Você vê aí, Dunga. Capitão Colón, alto. Está se protegendo do sol. Ao fundo, torcedor gremista preocupado. Os jogadores aí na entrada da área do Grêmio. Carlos Simon vai se posicionar. Os jogadores se empurram lá e ficam preocupados. Olha o Dunga. O Darlene acompanha, a bola vai direto pela linha de fundo. E a bola aérea na área do Grêmio é uma das preocupações do técnico Celso Roth. Ontem treinou a exaustão desse tipo de jogada. Esse é um problema, né? Sistema defensivo do Grêmio, hein, Cláudio? Bola aérea. É, por isso até o ingresso de Emerson. Um zagueiro de ótima estatura e muito bom no cabeceio. Saiu o Tarley. Dá um chutão para frente. Tenta ligar para Rodrigo Grau. Dizendo o Grêmio que iria a falta. Aí, Gonçalves. Estou errado, para o lado. Lateral para o time do Grêmio. Cobrar 0 a 0. Começo de jogo é a TV com a nossa TV. Lojas Colombo participe da promoção Felicidade Máxima e concorra a 130 mil prêmios. Olha o Grêmio tenta chegar. Bora, recorda para o goleiro André. É o começo de partida, está 0 a 0. André chutou errado, hein. Voltou a bola para o Grêmio Roger. Só que dá errado. Volta para Itaqui. Para Ronaldinho. Para Aguinaldo. Falta do Aguinaldo, hein. Foi atropelado, Aguinaldo. E é uma falta boa para o time do Grêmio cobrar. Tem aí no começo do jogo a primeira chance do time do Grêmio na bola parada. Está aí a repetição. O Anderson vai em cima do Aguinaldo. E a chance. Ronaldinho está ali ajeitando para a cobrança, Cláudio. O Anderson fez a falta. Avisou o corpo do centroavante, Aguinaldo. Perigo para o André. Falei, Ronaldinho. Aí a repetição do lance para você. E o Ronaldinho, concentrado, não toma a larga distância, não. Os jogadores juntos estão próximos da bola. Mais atrás tem Itaqui, também posicionando o cobrança. Aí o Ronaldinho. É o 10 do Grêmio. Ronaldinho, a 10. Sai a barreira, preocupado. Empurra, empurra ali na barreira. O enciso vai lá. Discute com o jogador do time do Grêmio. Que é o Emerson. Está ali. Vai para a bola, Ronaldinho. O Itaqui, você vê, está mais atrás, também posicionado. Olha o Ronaldinho. Bateu direto. Passa à direita do gol do André. Ronaldinho, que bela cobrança para você. Vai ver na repetição. Passou pertinho à direita do gol do André. Sai ele batendo outro ângulo para você, por trás. Essa bola passou perto, muito perto. Paulo Autuori vai para a área técnica e grita. Não quero faltas próximo da área. Está preocupado também com a bola parada. O técnico do Internacional, Fabinho, mete bola para Guinaldo. Enciso, chega rasgando, toca para o lado. E o técnico, Celso Routes, também ocupando a área técnica, dando orientações para o seu time. 4 minutos e meio, primeiro tempo. Está 0 a 0, Grêmio Internacional, clássico Grenal. Esse é Ronaldo Alves. Para Ronaldinho. Anderson chega, faz o breque, lance legal. Sobrou para Clayton. Falta no Clayton. Carlos Simon viu, parou o jogo para marcar a falta. Olha, olha. A chegada do Fabinho do Clayton. Olha o Fabiano. Éder, bem na marcação. Ronaldinho. Rodrigo. Ronaldinho. Funciona a tabela dos garotos do Grêmio. Bom lance do Ronaldinho. Para Itaqui. Grêmio chega forte. Itaqui cruzou. Chega para Tiradúcio. Chegada boa do time do Grêmio. Fabinho está pedindo a falta. Agora sobrou para o inciso. Winter toma a bola. Segue o jogo com o Fabiano pela direita. Roger chega no combate. Itaqui. Itaqui a chegada aí da defesa do time do Grêmio. A falta marcada pelo Carlos Simon. 5 minutos e meio de Grenal. Está 0 a 0. E que jogo no começo, amigos. É a decisão do título. Gaúcho de 99. Empate serve para o Grêmio. O Inter sobe, só não interessa. De bola do Roger em para o Rodrigo Rural. Com o Lúcio. Encarou a marcação. Anderson fez a falta. Taicai. Rola no gramado. Com Torce. Em Torres. O jogador do time do Grêmio. E Anderson reclama muito de Carlos Simon. A marcação do asfalto. Foram duas faltas merecedoras da advertência com cartão amarelo. A primeira do Ronaldo Alves e a segunda do Anderson. Está aí o torcedor do Grêmio se manifestando. Que a maioria está 3 por 1 aqui. O número de torcedores do Grêmio. É Lopes que aqui é a casa do Grêmio. Olha o Fabinho. Senta a bola para Guinaldo. Ele vai e domina. Recua a bola para cartão. Lá vai time do Grêmio. Só do Grêmio estava querendo um toque ali do Anderson. Olha o Lúcio. Que boa jogada ele faz. Ai, a falta para cartão. Emerson. Emerson fez falta duro em cima do Lúcio. Está aí o primeiro cartão amarelo do jogo. Para o número 7 do Grêmio, o Emerson. Já está pendurado no começo do jogo. 7 minutos ele já está pendurado. Fez uma falta dura, hein? Se ele não faz a falta também, Cláudio. O Lúcio ir embora. Uma grande investida saiu de trás como elemento surpresa. Superou a marcação individual na meia cancha. E levaria vantagem. Seria uma jogada muito perigosa contra o Danley. Lúcio e Agnaldo ficaram discutindo após a marcação da falta. Bom momento para mim, Cláudio, falta você ver aí, Dunga. E os dois continuam te empurrando lá na área, Marco Antônio. E tem bloco a colchão do Roto agora, né? Aí o Danley está preocupado, hein? Olha, Timon conversa com o Roto. O Roto estava reclamando bastante. Como tinha destacado o golfero com a Gosteca. E o cara do Timon vai lá e chama a atenção do Roto. Aqui, ó. Quem manda aqui sou eu. Foi o que disse, ele é o Carlos Timon. O Roto não quer saber, está ali ainda. Olha o Dunga. O Danley tem que dar um soco na bola, hein? Essa balada perigosa. Olha só para o Alinho do lado. Oito minutos primeiro do centro. Está 0x0 o Grenal. É decisão do título. Caucho de 99. Transmissão viva da TVcom. Olha o Emerson. Dentro da área. Carrega errado. Chega o Fabinho. Dá um pico para frente. Eu acho que tinha marcado um falta lá em cima do Fabinho. Pé alto do Elivelta. É. Chegou solando. E o jogo está parado. É uma falta para o time do Grêmio cobrado. Seu campo de defesa está 0x0 o Grenal. É a TVcom. A nossa TV. Mais fácil de ganhar. Todo sorteio tem ganhador por apenas um real. Vai a falta cobrada pelo time do Grêmio. Agora o Emerson vai cobrar. O Torleio deu um toque na bola, mas não está no Valendo. Agora sim. É a Emerson para a bola. Vai ligar para Grenaldo. Sobe com ele para tirar a régua. Volta a bola para o Castão. Também na proxíquia do Grêmio. Tem uma abertura para Itaqui. Chega na frente de Belton. Sai o 11 do Inter. Troca no Banco Colorado. Troca no Banco Colorado. Vem aí, Felipe. Sai Rogério Delanhas e assume Silvio Silveira. O gerente de futebol do Inter. Rogério Delanhas de Pulga. Não está no banco hoje. Silvio Silveira. Vice-presidente de futebol. É que faz parte do Banco Colorado. Está legal. Está certo aí, Felipe Vieira. É uma transmissão da TV Compa. Você ao vivo aqui do Estádio Olímpico. Está 0x0 o Grêmio. Bora do ré. A gente tem a bola para o time do Inter. Chega para o Fabiano. Um domingo de sol em Porto Alegre. 16 graus de temperatura. E o jogo quentíssimo dentro do campo. Olha o Ronaldinho. Bem marcado o Ronaldinho. Com o Dunga. Primeiro com o fronte. Com o fronte dos dois na partida. É o primeiro escanteio do jogo. Fica animada a torcida tricolor. Dá uma chance aí na bola parada. No escanteio para o time do Grêmio. E os três zagueiros vão para a área. Vai para a bola, Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. Em curva. Inciso. Meteu uma cabeça na bola para tirar o perigo. Vai o Christian brigando com o Roger. Ele é para o Christian. É jogador da seleção. Vai para a Copa América. Convocado pelo Luxemburgo. O Inter segue na frente. A bola do Fabiano. Ganhando lateral o Grêmio, né? Porque a bola tocou no Fabiano. Da zero a zero o Clássico Grenal. Já passamos os dez. O primeiro tempo é a TV com a nossa TV. Na elevada qualidade das tintas healing em sete vezes sem juros. Juventude está fazendo uma zero no Botafogo, hein? Já já tem para você o gol do Juventude. E a decisão da Copa do Brasil. Olha o Clássico. Fernando fez o gol do Juventude. Você vai conferir em seguida aqui, nessa transmissão da TV com, o gol do Verdão Caciente. Olha o Lúcio como subiu bonito. Enquilo faz a puxada, tira o Fabinho. Toca para o lado. Lateral para o time do Inter cobrar. Onze minutos de meio. O primeiro tempo está zero a zero o Grenal. Zero a zero serve para o Grêmio e não serve para o Inter. Aí capitão. Para o Ronaldinho. Boa jogada. Outro no grau. Para o Aguinaldo. Tipo, enfiado de bola para o Aguinaldo. Olha o Aguinaldo. Opa! A linha de fundo você viu. O chute do Aguinaldo de fora da área. Na chegada do time do Grêmio. Chegou bem o Grêmio. E a TV com a nossa TV. CRT 5.1. Este número vai nos aproximar cada vez mais. E aí, Cláudio. Agora o Aguinaldo teve a chance. A participação de fora da área do Grêmio. Chegando outra vez. Um jogo que começa muito disputado. Com muita marcação. E um jogo nervoso. As vantagens individuais podem render frutos para aquele que o conseguiu. Olha o Fabiano da na esquerda. Ele fica autofruzando. Enciso tenta ajeitar. Roger chega. Tira. Pé alto do Enciso, né? No rosto do Roger. Fazendo a falta. Marcando o Carlos Simon. Bem seguro do jogo. Até agora o Carlos Simon, hein, Cláudio do Marcos? O Simon conseguiu segurar esse começo nervoso. Advertiu primeiro verbalmente. Depois, sinalizando com o cartão amarelo, segura o jogo. Aí o Cláudio do Marcos. Essa transição você pegou ao vivo. Direto do Instáculo Olímpico para você. Olha que graça. Pegou correto. Fechou para o Rodrigo. E bola. Pegou o salve e tirou. Voltou para o Ronaldinho. Vincou para o Límpico. Entrou na área do Ronaldo. Olha o Ronaldo. Tirou. Fazendo o trabalho. Chegou para tirar a Lúcio. E o Carlos Simon dá uma bronca no Ronaldinho. Dizendo que ele quis se jogar ali dentro da área. Olha aí a refeição para você. Você viu que o Zaqueirão foi na bola, né, Cláudio? Só na bola. E a jogada teve prosseguimento. O árbitro estava muito perto. E finalizou corretamente. E agora pegar o Ronaldinho ali. O Ronaldinho está começando a desequilibrar para o segundo Grêmio, hein. É a segunda boa jogada que ele faz. Tomou uma volta pela ponta esquerda. O momento é do Grêmio no jogo. Já cobrou o Ronaldinho para a Roger. Está livre. Não está valendo nada. O Carlos Simon estava de costas para o lance. E vai lá reclamando o Ronaldinho. Passinal. Ali você viu. Ronaldinho espera o apito. Espera o apitar que é o que está dizendo o Carlos Simon. Ronaldinho baixa a cabeça. Reprendido pelo árbitro. E vai para a corrente de falta. Bom momento para o Grêmio. Ronaldinho para a bola. Bola tocada para o gol. Você viu uma praia. Tirou o capixão estava na jogada. Afastou a zaga. E atenta o Inter. Vai para o contrato. Olha o Inter. Olha o de Felton. Que boa passagem. O Leite está lá saindo para fazer a defesa. Resposta imediata do time do Internacional, hein. Que jogo. Está 0 a 0. Flávio de Grenal. 14 minutos e meio. Primeiro tempo. Outra falta no Clayton. É a briga pela hegemonia do futebol gaúcho. Fala do Fabiano. Vamos para 15 minutos de jogo. Fala do Dunga. Faz a fuchada. Vamos passando nos quins. Divisando o primeiro tempo. Está aí você vê. Flávio da Telecom. 15 minutos. Poderinho da Central. Há 35 anos. Líder em saúde. Empresarial. Confirmando o tempo. Está vendo a refeição. A palco em cima do Aguinaldo. Técnico Paulo Autuori. Ele pede que o Fabiano se ligue no jogo. A falta no Aguinaldo. O marcador de trás. O Aguinaldo está caído. Pode aproveitar já que o jogo está parado. Para ver o gol do Juventude. O Juventude fez de 1 a 0 no Botafogo. Vamos conferir. Primeira refeição durante a falta no Aguinaldo. Aí o toque nele. O gol do Juventude para você aqui na transmissão da TVcom. Esse é o Denis. Vem o cruzamento para a área. Fechou. Tocando. Fernando. Está aí na narração do Luiz Roberto Pompero. Da Rede Globo. O gol do Juventude pernando 1 a 0. O Juventude está bem na frente. Olha isso aqui. Cruzamento na área. Está 0 a 0 o Grenal. Para o Daniel. Para o Anderson. O Inter prende a bola atrás. O campo de defesa. Tem dificuldade para sair jogando agora o Inter. A bola para o Fabiano. Família errado. Consegue mesmo assim ganhar a jogada. Solta a bola para a Tunga. Dividiu com o Cazão. Fora sobre o Fabiano. Falta nele. Dá sequência para o Inter. O Inter tem uma vantagem. Agora ele para e marca a bola. Esperou para ver se o Inter tem uma vantagem. Está certo. O Carlos Timo marcou falta para o time do Internacional. Está menos para ter. Se a 7 do jogo permanece 0 a 0. O Cláudio do Márcio Brenal aqui no Olímpico. O jogo continua disputado. O Internacional toma a iniciativa. Tenta botar o Grêmio no seu campo defensivo. E força a jogada em cima do Fabiano e do Cristian. Olha o Lúcio. Estava ali passando pelo Rondrinho Grau. Está numa tarde inspirada aqui no Lúcio. Outra falta para o Inter. É na bola parada que o Inter chega bem sempre, hein, Cláudio? É a terceira bola parada nas laterais do campo. E o Inter exercita a sua jogada mais forte de ataque dos últimos jogos. Vai para a bola, Dunga. O torcedor do Inter canta, faz a festa. Sente o bom, momento colorado no Grenal. Olha o Dunga. Olha o Dunga. Tem um tapa na bola para o lado. Agora Regis, come de meter. Celso Rote pede falta. O Bandeira levanta a bandeirinha. Celso Rote pede falta. Agora todo preservado do Grêmio, pedindo a marcação da falta. Olha o Inter, olha o Inter, olha o Cristian. Que cruzamento. A bola passa na boca do gol do Darlay. Que bola do Cristian, hein? Só um craque como o Cristian conseguiria uma jogada dessas. Olha o Ronaldinho. É a resposta do Grêmio. Olha o Ronaldo. A zaga do Inter ali se atrapalhou toda para tirar a bola. Está dando tiro de meta. Nesse lance aí. Vamos ver. Olha o Juventude está fazendo 2 a 0. Que largada bonita na decisão da Copa do Brasil, hein? Fernando fez 1 a 0, Márcio. Márcio mexerica. E o Ronaldinho está caído, hein? Problema do time do Grêmio. O Ronaldinho está caído. Agora o Carlosinho vai parar o clássico. Paulo Torre reclama. Abre os braços, Ronaldinho. Dá a imagem para você da TV Com, hein? O Ronaldinho nem mexe a perna esquerda. Será mais uma lesão muscular? Pois é, rapaz. Está aí. Problema para o time do Grêmio. Carlos Simon pedindo marca. Entra em campo o doutor Alarico. Está aí o médico do Grêmio. Carlos Simon está em cima do lance. Roberto Ronaldinho. Está aí na jogada outra vez, ó. Arilson e Clayson no aquecimento pelo lado do Grêmio. É. Paulo Torre chama Clayton e Gilson. E faz sinais para Fabiano. Corrigiu o posicionamento do lado direito do Colorado. Aí você viu a reflexão, é que o lado da jogada, hein? É. Não houve a intenção. O Encisa ao tentar pular por cima do Ronaldinho. Pisou-lhe na coxa esquerda. Não é problema muscular. Em cima, uma pancada. É. Vai ser sentido fora do campo do Ronaldinho. É o que tudo indica. Vai voltar em seguida. Aqui está 0x0 o Clássico Grenaus. Uma transição ao vivo da TVcom para você direto do Olímpico. Está tudo bem com o Ronaldinho. Ele vai voltar em seguida. O Juventus está fazendo 2x0 no Botafogo. Daqui a pouquinho você vai ver no segundo gol do jogo. A gente está aqui dentro da esquerda. Chega bem Fabiano. Bom, agora ao vivo também para Porto Alegre. Você da Catal Gaúcha está acompanhando aqui na TVcom, ao vivo, o Clássico Grenau que decide o título gaúcho. Rio Grande do Sul, todo o estado, Porto Alegre, a Catal vai acompanhando o Clássico Grenau. Ao vivo, a transmissão da TVcom para você. E tem uma falta boa por isso, é que é da ponta esquerda. E o Danley está preocupado, hein? Aí o Bruno está para fora, o Ronaldinho vai voltar em seguida. Dunga. Parlei. Estupro vem para a final, Perigo. Que bola perigosa. Agradecendo aí aos presidentes. Paulo Rogério Amoreti, José Alberto Guerreiro, os presidentes da Dupla Grenal, que liberaram imagens da TVcom aqui também para a Catal Gaúcha. Também para a Porto Alegre, imagens da TVcom ao vivo do Clássico Grenau. Sem escanteio para o Dunga cobrar. Olha que cobrança, bola fechada. Se dera para o gol, o Danley acompanha a bola, cai na rede atrás do gol. Era a chegada do time do Internacional. Ronaldo está de volta com três ou quatro marcas de trava na coxa esquerda. A formação é do médico Larico Endes. Mais uma vez agradecendo o presidente Guerreiro, o presidente Amoreti, que liberaram imagens da TVcom também aqui para a Porto Alegre. Estamos ao vivo para a Porto Alegre, para todo o Rio Grande do Sul. TVcom transmitindo aqui. TVcom fez uma grande cobertura e acompanhou todo o campeonato gaúcho. E agora na posição, estamos aí presentes outra vez. Transmitidos com tudo para você. E ele que deve seguir mesmo como técnico do Corinthians. Está negociando a renovação e mudança do contrato. Porque até agora ele tem contrato como auxiliar técnico. O Ronaldo está 2 a 0 em cima do Botafogo, hein? Que tal o jantinho de campeão da sopa no Brasil, hein? Ele é bom demais. Olha o fruto. E volta do Ronaldo, hein? Falta dura, hein? Vai ganhar a capa, né? Só a gestência verbal do Ané na região. A chegada do Ronaldo foi... Mas chega aqui em tanto, hein, João? Carlos Simão começa o jogo muito complacente. Assim como o Ronaldo merecia Anderson anteriormente, Também mereceria o cartão amarelo. Olha o Dunga. Vai para a bola atravessando a bola parada que o Inter está levando Sempre que liga o gosto do gosto da lei. Olha o Dunga. Para o Leite de soco. Agora só para o favor dos graus. Falta nele. Agora com o árbitro Carlos Simão, Falta para o segundo grande que vai respirar um pouco agora Porque é pressão do Inter, hein, Cláudio? É, a pressão do Inter, ela é internada na bola parada. É a quinta bola parada lateralmente lançada na área pelo Dunga Causando perigo ao gol do Grêmio. Muito bem. Estamos ao vivo também aqui para a capital Gaúcha Na grande cobertura da TV Com Trinta e nove jogos, né? O jogo de número quarenta desse campeonato gaúcha Três meses de cobertura completa da TV Com E agora estamos também para todo o estado do Rio Grande do Sul Para a capital Gaúcha Transmitindo o clássico Grenal A bola do Fabiano Não saiu essa bola, hein? Ganhou a parada agora o Zagliano do Grêmio Temos que tocar de qualquer maneira para o lado Está aí o Paulo Osório, hein? Passando a orientação para o time da presença, Paca, nervoso Placar é zero a zero, não serve por 20 nesse placar E zero a zero dá o título para o Grêmio Olha o Grêmio Pra inciso Tira a capital Deu para o lado para a Roja Tira a bola para o Ginaldo Então ele chega a Lúcio Está bem no jogo Lúcio Está firme da marcação Ganhou bem A jogada entregou para o Anciso Está marcando o Carmo Timon Olha a outra informação Maravilhosa que a gente recebe aqui, Fernando É que também estamos em Santa Catarina Rio Grande do Sul e Santa Catarina Acompanhe nessa transmissão da TV Com Olha o Dúrgão de fora Dá uma bomba Quase a bola na vaga do Grêmio Campeão pro Inter que vai chegando outra vez O Grêmio tem dificuldade Porque o Grêmio não reedita a sua marcação Sob pressão na meia cancha do Internacional Que assim consegue assistir a todo instante E tem o Fabiano na frente Olha o Campeão pro Inter O Inter domina o jogo Sanlady Tapa, vem pra cá, vai lá e tá aqui Fica com o Livelton É o Inter em cima ainda com o Livelton Tenta a jogada Bom lance do Livelton Prende a bola, leva pro fundo Faz o cruzamento A bola passa, foi muito forte Sobra pro Inter com o Dunga Pegou pro Fabiano Ele forçou a barra né Ela vai ter a linha de fundo É tiro de meta apenas pro Címpio do Grêmio Vamos ver o segundo gol do Juventude O Juventude tá fazendo 2 a 0 no Botafogo Márcio Michirica fez o segundo gol do Juventude Pra você aqui da TV Com O gol do Juventude Vamos lá O Tapuane já tocando no Wallace Tem uma bilha na direita Preferiu a jogada do Márcio Bateu Beleza hein Luiz Roberto transmitindo pra você 2 a 0 pro Juventude Diante do Botafogo Tem um jogo de volta no Rio No próximo final de semana Vamos pra 25 no jogo 0 a 0 no Grenal Todo o estado do Rio Grande do Sul Santa Catarina Acompanhando ao vivo aqui na TV Com A decisão do título do Gaúcho Olha o Fabiano Vai derrubado aí Só que é boa A jogada Fabiano lá pela ponta esquerda Arbitrário marcou e tá mostrando o cartão aí Éder Amarelo para Éder Mais um amarelo no jogo É pro Éder Emerson e Éder Receberam o cartão amarelo Aí você vê o jogador se agrupando dentro da área Empurra, empurra danado Torcedor do Inter vai fazendo a festa Torcedor do Grêmio fica calado Olha o Junga Vila Zaga do Grêmio Bola sobra pra Ronaldinho Tanto legal quanto o jogador Rodrigo Grau Tinha Rodrigo Volta do Clayton Tá 0 a 0 Grenal TV Com A nossa TV Lojas Colombo Participe da promoção Felicidade Máxima E concorra a 130 mil prêmios TV Com profissional Viva pra todo Rio Grande do Sul Inclusive Porto Alegre Também Rio Grande do Sul Agradecendo os presidentes de Grêmio e Inter Que liberaram imagens Também pra capital gaúcha Uma falta pro time do Grêmio Cobrando a entrada do campo colorado Faz horas que o Grêmio não chega Faz tempo que o Grêmio não chega ao ataque Rodrigo Grau Falta nele Regis chegou fazendo a falta Tem a falta Pola parada lá pela direita O momento agora é do Grêmio Para o Aguinaldo Pra cima do Carlos Silva A falta tá marcada pela direita É bom momento pro time do Grêmio aí Cláudio A reclamação dos jogadores do Grêmio Da comissão técnica e da própria torcida É pertinente Carlos Simon amarelou dois jogadores do Grêmio E o Internacional praticou faltas idênticas E não aconteceu mesmo Vai pra bola Ronaldinho Ele vai pra bola Vai levar a esperança de gol pra massa tricolor Saiu jogador de centro da área É o empurra Empurra danado Ronaldinho Valeu André Eder e Ronaldo Se atrapalharam André saiu mal Calculou mal o pulo E a bola caiu lá atrás E fazendo a repetição aí Olha o Ronaldinho como cobra André deu um tapa pro lado E o Éder e o Ronaldo se atrapalharam Na chance que teve o Grêmio 27 da 0 a 0 O tempo joga a TV com A nossa Mas De ganhar Todo sorteio tem ganhador Por apenas um real 7 minutos E o tempo do jogo Tá 0 a 0 o Grenal Esse 0 a 0 serve pro Grêmio E não serve pro Inter Olha o inciso Chapéu no capitão Aí sofreu a falta Chegou o Roger De um pico pra trás Cabo Simon vai lá Reclama dele Que ele deveria ter escutado a piso Olha lá Jogada bonita do inciso Você viu hein Olha o Fabiano Olha o Fabiano Na frente do zagueiro Tentou limpar Emerson em cima dele O capitão chega Toma bola mais pro lado Era o Éder em cima da marcação Do Fabiano Como tem acontecido Né como tem acontecido Nesses grenais Decisivos O título Gabon Saiu Dunga Saiu Dunga Apenas Rodrigo Grau do Grêmio no ataque Todo o resto do time Todo dentro da área Saiu Dunga Olha o Christian Tirou a zaga Voltou a bola Lúcio Regis A bomba Pembalinha de fundo Chegada forte do time do Inter Você vai ver na repetição Maia Chegada forte do Internacional Depois da cobrança da falta Olha aí A bola que viajou Na boca ligou Do time do Grêmio Lúcio Deu pro Regis Olha aí O toque de Galcanhar A bomba do Regis Pra fora Vinte e nove Zero a Zero TVcom A nossa TV Na elevada A qualidade Das tintas Killing Em sete vezes Sem juros O setor vai fazendo A festa aqui No Estádio Olímpico É uma transmissão Ao vivo Da TVcom Todo o estádio Do Rio Grande do Sul Acompanha Inclusive Porto Alegre Santa Catalina Também Acompanha Imagens ao vivo Do Estádio Olímpico Zero a Zero Grenal Olha o Christian Brigou com o Ronaldo Ombro Ganhou A falta O título De uma forma De que diminui o inteiro Vamos pra meia hora Está aí Vamos caminhando Pra meia hora Quando o Inter Centro A atacação Tirou Voltou pra inciso Se atrapalhou O ataque do time Do Internacional Vamos pra meia hora Olha o Ronaldinho Compra agora pelo Grêmio Pra Aguinaldo Que boa bola Aguinaldo não domina Ainda Aguinaldo Viu pra pra Roger E chega pela esquerda Vai cruzar Tira a zaga Do título Internacional Bola sombrando Pro Clayton Você vê aí No cabocinho Da Policlínica Central Já passamos De meia hora Desse primeiro tempo Olha Aguinaldo Tira por baixo A zaga Policlínica Central Há 35 anos Líder em saúde Empresarial Confirmando 30 minutos e meio Primeiro tempo Do Grêmio Tá 0 a 0 Passamos de meia hora Cláudio O Grêmio Continua Tendo muita dificuldade Na marcação Da meia cancha Do Internacional Por isso Anderson, Clayton E Dunga Consegue assistir A todo instante Os dois jogadores De frente Porque tem espaço Pra isso O Criter E Fabiano Estão causando Problemas Na defensiva Do Grêmio Aí o capitão Para na marcação Do Regis Ele vem Alto Clayton Tá livre Tem espaço Tem espaço É o Inter Que chega outra vez Meteu pro Christian Bem marcado Chegou na cobertura Emerson Tentou sair pro jogo Adianta ele mais Ainda Emerson Falta nele Flagueirão Do Grêmio Foi fazendo bonito Ali Mas quase que se complicou Isso aí Dá repetição pra você Outra vez Na chegada do Fabiano O empurrão Ele valorizou ainda mais Se jogou Pra bem longe Paulo Autori Tá preocupado Ali ou tá tranquilo? É interessante Paulo Autori Tá preocupado Com a aproximação Ele acha que Existe espaço Que há pouco O Claudio citou Mas pede-se Fabiano e Christian Iniciam uma movimentação Alternada Fabiano já foi lá Pra esquerda Agora ele foi Pro reservado ali Mas discutindo Com o ar Pro reservado Do outro lado O Santos Roche Não quer nem saber Em Fernando Fica na área técnica O tempo todo E quem bate boca Com o ar Pro reservado Agora é Silvio Silveira No reservado do Inter Dizendo que o Roche Não sai da área técnica Deles e que o Autori Tem todo o direito De ficar na área técnica Colorado E o São Sorte Não volta Dali entra Não sai dali Muito irritado Com a marcação Quer que o time vá mais Pra cima E pede mais marcação Uma transmissão Viva da TV Com o Provencial E o Inter Em fiso Bom lance Cruzamento Estava impedido Lá o Fabiano Estava adiantado Lá do outro lado O assistente Flávio Teixeira Estava marcando A posição irregular Do atacante Do time do Internacional Está 0 a 0 Clássico Grenal Passamos de 32 minutos Nesse primeiro tempo Transmissão pra todo o estado Do Rio Grande do Sul Pra Porto Alegre Pra Santa Catarina Pra Brasília também Alô Brasília Estamos ao vivo A transmissão da TV Com Que transmitiu todo o gauchão E agora a maior transmissão Está aqui Olha o Ronaldinho Chega bem o Grêmio Ele sentou Daltrubre Elástico Aí não deu certo Mas se rebentou Elástico no meio do caminho Canal 38 Para Brasília Olha lá Confusão Confusão ali Na metade do campo Depois da falta O Elifelton trocou Chutes com o Fabinho No chão Elifelton e Fabinho Os dois jogaram juntos Para o Cruzeiro Estava ali discutindo Agora Cada um do seu lado E a brega Chama o Fabinho E outro detalhe Os dois são atletas De Cristo Que cumprimentaram Na entrada de campo E foram muito afetuosos É Vamos ver quem O Carlos Timon Está lá Conversa com os dois jogadores Você vê aí A imagem por baixo Exclusiva da TVcom Advertência Os dois jogadores Apenas verbal Cláudio Após o incidente Dos dois jogadores Os mesmos Pediram desculpas Não precisavam O Carlos Timon Exagerar Valeu uma falta Para o Inter Cobrar na saída Do seu campo de defesa Está 0 a 0 Grenal Éder de cabeça Tirando o perigo Para o time do Grêmio Roger completando Para a metade do campo O Juventude Está fazendo 2 a 0 No Botafogo Se ampliar a vantagem Dificilmente Vai perder o título É o que nós esperamos Que aconteça Que o Juventude Conquiste uma Copa Para o Brasil Mais uma Para o futebol gaúcho Tem uma falta Outra vez Para o Inter cobrar O banco do Inter reclama Está pedindo cartão Para o jogador do Grêmio Pela primeira vez Silvio Silveira Vice de futebol O Ronaldinho Saiu do reservado E pediu o amarelo Para o jogador do Grêmio Olha, todo o Inter Está adiantado O Grêmio se encolhe E o Inter vai para cima Diga aí, Cláudio O Grêmio se encolhe Mas não consegue articular A jogada de contra-ataque Porque Rodrigo Grau E Ronaldinho Estão muito recuados Tentando dar uma proteção A sua meca Olha o Clayton Vira o jogo para inciso Bola aqui na frente Olha o Paraguai Bom lance Roger Silvio para tomar a bola Chega da bola Do Paraguai Inciso Travesseiro à direita O Julio César Inciso Pereira O 2 do Inter É um dos ídolos Da torcida colorada A torcida gosta muito dele Ele sofre outra falta Cláudio daqui a pouquinho Fala sobre o Inciso Que está bem no jogo Está aí ele O Cavalier está aqui Aqui do outro lado Para tirar o perigo Diga aí Cláudio Inciso está bem no jogo Nós comentamos antes Que esse jogo Poderia se resolver No duelo entre os alas Inciso leva vantagem Sobre Roger Olha que toca de calcanhar Do Fabiano Tirou a zaga Botou para Dunga Mete a bola para o Crister Tentou ajeitar Proteção da zaga Para saída do goleiro Também que faz a defesa E houve uma inversão Agora dos fiscais Da federação Outro árbitro Que veio fazer a marcação Cerrada Sobre Paulo Autori No banco colorado Olha essa bola Não saiu desarbitragem Ronaldinho Falta nele O Zeno do Inter Fica na bronca Olha lá Ronaldinho E Regis se estranham O jogo fica quente Fica nervoso E a falta marcada Lá pela direita Os dois bancos Reclamam Com muita clareza Sobre a não advertência Do cartão lá no amarelo Para ambos os lados A gente vai ter uma teoria De Paulo Autori E de Celso Rocha Olha a falta Que daqui cobra André está saindo Para fazer um abraço Com tranquilidade Dentro da pequena área 36 e meio Todo Rio Grande do Sul Santa Catarina Brasília Canal 38 Brasília Acompanhando O Gretal Aqui do Olímpico Sai o Roger Está 0 a 0 clássico É a decisão do título Gaúcho Vamos para 37 Nesse primeiro tempo De partida Balazinho Rósio no grau Boa bola para Fabinho Para Itaqui Que aparece do outro lado Estava livre Dominou de fora Agora é bom Para Itaqui A esquerda Do André Filadinho de fundo TVcom A nossa TV CRT51 Este número Vai nos aproximar Cada vez mais Olha o Bebeto Está descontando Para o Botafogo Sempre entregou Sempre artilheiro O Bebeto Filadinho de fundo 2 Botafogo 1 Aqui você vai ver O gol do Botafogo O gol do Bebeto 16 graus de temperatura Em Porto Alegre Sai o lanche Outra vez A falta para o Inter Inter que vai para o ataque Outra vez O Inter Está a fazer gol Precisa ganhar o Grenal Para chegar o título Outra falta Sucessivas faltas No jogo Está aí na repetição De novo a falta Do Fabinho Mais uma falta dele A falta que Dunga Vai cobrar Sempre Dunga As faltas Não sei se eu tenho Da bola parada É com Dunga Emerson tirando De cabeça Para o time do Grêmio Errou o pulo Aguinaldo Não sei Quero ver na repetição Não sei se houve falta Na jogada Para mim Ele errou o pulo Olha aí Errou o pulo E se perdeu Na jogada Mas isso deu falta Para o Grêmio Essa o Aguinaldo Levou o Carlos Timo na conversa Hein Claudião O Aguinaldo Perdeu o tempo Na bola O Anderson Vinha ao seu encontro Usaram o corpo Contra a corpo Não houve a falta Olha aí Aguinaldo Checa com Clayton Passou a partida Clayton Está bem derrubado O Banco do Inter Reclama Outra vez Estava pedindo cartão Para o Fabinho A bola enforcada Ali o Anderson Não tem que consertar Tudo para o time do Inter Vamos para 39 Primeiro tempo Está 0 a 0 O Grenal Mais uma vez Que anovamos Desagradecimento Ao presidente De Inter e do Grêmio E a falta No Christian Falta que o Simon Flagrou no Christian Na boca do gol Do Grêmio Com o momento Para o time do Internacional Está aí na repetição Olha a jogada Por trás É o braço Do Ronaldo Alves Empurrando o Christian Hein Claudio Houve a falta Ronaldo Alves Na tentativa Da antecipação Usou o seu cotovelo Esquerdo Nas costas Quase que na nuca Do Christian Falta bem marcada Por Carlos Eugênio Simons E é o Christian Ele treina bastante Né Felipe Está ali preparado Para a cobrança E treinou Falta dessa distância E mais próximo da área Se fosse mais longe Um pouco A opção do técnico Paulo Autuori Seria por Dunga Que também está próximo Da bola Ao lado de Christian Saiu o Danle Está preocupado Falta do Grêmio Que forma a barreira Está lá no fundo Carlos Simon O Christian Posiciona-se Para a cobrança Você no fundo Concentrado O Christian É imagem por baixo Da TV Com Aqui do Olímpico Vai o Christian Para a bola Momento de expectativa Aqui no Olímpico Vai para a bola O Christian No poste A bola bateu No poste Christian Quase faz o gol Aqui no Olímpico Vamos na repetição O Danle estava paradinho Paradinho Olha só A bola bateu No poste O Danle nem Foi para a bola Essa cobrança Do Christian Foi quase Quase Ele faz o gol Quarenta Passamos os quarenta Minutos Policlínica Centro Há trinta e cinco anos Líder em saúde Empresarial O torcedor Vinter É que vai fazendo A festa E agora O Grêmio vai respondendo Porque o Grêmio Tem dificuldade sem campo Melhor o Inter na partida O Inter que precisa Marcar gols E o Christian Pouco chutou no poste Na cobrança de falta Cobrança só não foi perfeita Porque a bola não foi Para a rede Não é Cláudio Uma grande cobrança E o Danle Nem se mexeu Porque estava com a sua visão Encoberta pelo excesso De jogadores Na barreira do Grêmio Vamos para quarenta e um minutos Neste primeiro tempo Está zero a zero Transmissão vivo Na TV Com Para você De todo o estado do Rio Grande do Sul Para você De Porto Alegre Para você De Santa Catarina Para você De Brasília Canal 38 Imagens ao vivo No estádio Olímpico Zero a zero Zero a zero Serve para o Grêmio Mas não serve para o Internacional É lógico O Inter precisa ganhar Precisa fazer gols Para chegar ao título Gaúcho Emerson vai cobrar uma falta Atrás Com o campo de defesa Do time do Grêmio Aguinaldo vai lá Como ele chega Regis Mete para o Grês Segundo o Ronaldo Alves De Afonso Deixou reservado Para fazer aquecimento Ele está dentro Do corredor Que dá acesso Que dá acesso Ao gramado O que é a bronca Do Grêmio lá Agora A empurrão Do jogador Do Internacional Cristian E amarelo Para ele Amarelo Para o Cristian E para o Danley Também Amarelo Para os dois Estamos lá Discutindo Reclamando muito Cristian E Danley Tomaram o amarelo Vamos ver o gol Do Botafogo Beberto Descontou para o Botafogo Luiz Roberto Faz a jornada Com o Prat Aí o César Prat Buscando o Zé Carlos Fora de presente Beberto Arromou Abateu Gol É Gol fora Na Copa do Brasil É sempre muito bom Sempre muito importante Está 2 a 1 Para o Juventude Diante do Botafogo O Rebecon está mostrando Tudo para você Tem o Granal Está 0 a 0 Você já viu Os gols em intervalo Tem os melhores momentos Que a análise Do Cláudio Dullarte E tem também Os três gols Você vai rever os gols Os dois Do Juventude O gol do Botafogo Vamos para 43 de jogo Primeiro tempo do Granal Transmissão ao vivo Da Telecom Para você Direto do Olímpico Está 0 a 0 Sabino Reis Com a bola para o capitão Carlos Simon Determina que tirem Paulo Autuori Da área técnica Está reclamando ali Paulo Autuori Ele permanece Na área técnica Está aí o Carlos Simon O árbitro do jogo A repetição do lance A falta do Tunga No Fabinho Na verdade Os dois se puxaram ali Olha o Aguinaldo Olha o Aguinaldo Que boa jogada Para Ronaldinho Olha o toque De lance de craque Capitão Ronaldinho Atrapa de marcamento E o gol Gol Lasso do Ronaldinho Ronaldinho é 10 Ronaldinho é 10 Ronaldinho é 10 Ronaldo Teste nada Torcida do Tricolor Grêmio certinho A vantagem De jogar pelo empate Ronaldinho E aí Ronaldinho Desequilibra A favor do Dmitry Colour Ronaldinho 43 e meio Sai na repetição Outra vez Capitão E Ronaldinho Tabelaram Categoria Gol de Ronaldinho Ronaldinho é 10 Grêmio 1 Inter 0 Ele está mais perto Do título gaúcho Ainda mais perto E a torcida Tricolor vai fazendo A festa Aqui no estádio Olímpico Que belo O jogo do Ronaldinho Ronaldinho é 10 Hein Claudio O Internacional Dominava e controlava O jogo Porque sua meia cancha Avançava a marcação E tirava proveito Desse tipo de situação Ao Grêmio Não restou Nenhuma alternativa Ofensiva A não ser agora A 43 minutos Quando Ronaldinho Na jogada individual Superou o seu marcador Tabelou com o capitão Que havia feito a infiltração E conseguiu um belo gol Gol de craque Esse é o 15º gol De Ronaldinho Que coloca ele Na artilharia Isolada Do campeonato gaúcho 1 a 0 1 minuto de acréscimo É o tempo determinado Por Carlos Simão Obrigado Felipe Vamos pro final Do primeiro tempo Tá 1 a 0 pro Grêmio Que vai de novo Ronaldinho André Tá batendo Um balaço Do Ronaldinho E Ronaldinho é 10 Hein Que coisa fantástica Ronaldinho Vai terminar O primeiro tempo Em seguida A vantagem No empate Era do Grêmio E agora o Grêmio Larga na frente Faz 1 a 0 O Grêmio foi pouco O ataque Mas quando foi Foi com o Ronaldinho E o capitão Que tabelaram Aí o Ronaldinho Fez um golaço Tá aí ele de novo Ronaldinho desequilibrando Ele desequilibrou Quarta-feira pro Grêmio E hoje tá desequilibrando A favor do Grêmio Outra vez Olha o Eder Ganha bem a parada Olha o torcedor do Grêmio Tá de bem com a vida Né Tudo que é jogado Agora a falta do Fabiano Aí a torcedora do Grêmio Tá ali torcendo Mostrando o caixão Ó Vermelho E o lance do Fabiano Em cima do Itaqui 46 Vai terminar O primeiro tempo Torcedor do Grêmio Vai fazendo Uma festa inscribível Aqui no Olímpico Termina o primeiro tempo Tá aí o final Do primeiro tempo É o Grenal Que vestiu O título do Galúcio De 99 O Elifel Tinha perdendo A bola frita aqui E fez a falta Né Os dois aqui Os dois Seis pro Celso Já saído reservado Com 10 segundos De bola rolando Dá uma zero Grêmio O Inter Precisa fazer Pelo menos Dois gols Por isso Coloca o Almir Cura o Regis E vai pra cima E a falta no Rosa Começa o que está Para complementar De partido Já não temos o Sol Banhando aqui O gramado Do Estádio Olímpico Transmissão da TV Para você E a NET Transmissão da NET Transmissão da NET Com a TV Olha a bola Para Guinaldo Sobe para tirar Na zaga do Inter Era o Anderson O Eligão O Eligão tentou fazer Bonito ali Não foi produtiva A jogada dele Não Deu para o lado Um minuto de bola Rolando Na etapa complementar Do Olímpico O Grêmio 1x0 Colasso do Ronaldinho Está aí Rodrigo Grau Cavante Canteio Está marcando a arbitragem Ali é lance Proxílio do Grêmio No começo Deu é tapa Compre o Deparo Os jogadores ali Na entrada Da área do Internacional O Silvio Grêmio Vai fazendo a festa Para ele Continua o confronto Da Brigada Militar Com parte da Torcida Colorado Canteio cobrado Anderson Tiro-Piriga na Tunga Olha o Cristian Chega Fabinho Volta para o Cristian É craque É jogador da seleção Que bola do Cristian Ele vem ao fundo Da esquerda livre Enfiou para Almir Boa chegada do Inter Olha Almir para dentro Bateu na zaga Bola espirrou Vai ter uma linha De fundo É tiro de meta Que bola quase O gol de empate Do Inter No começo do segundo tempo Que jogada Você vê de novo Aí Almir Que é a chance 1x0 O Grêmio é TV Com a nossa TV Lojas Colombo Participe da promoção Felicidade Máxima E concorra A 130 mil prêmios Bola no ataque Do time do Grêmio Jogadores colorados Todos indo para o aquecimento João Santos Já vai inclusive Vestindo apenas O uniforme de jogo Essa tem o abrigo João Santos Vai para aquecimento Daí a falta Em cima do Aguinaldo Falta para o Grêmio Cobrar pela direita Dois minutos De negro Do segundo tempo O Inter joga Contra o relógio Tem que fazer Pelo menos Dois gols Para chegar ao título Gaúcho O empate É a vantagem Do Grêmio Olha isso aqui Ele vai aceder com a mão E aí Se desculpa Do bandeira E aí Cláudio Na jogada anterior A primeira alternativa Positiva De ataque Do Internacional Com o Almir Desenfilhante Da marcação De capitão E infiltrante Entre a zaga Do Grêmio Mas a reflexão Ele votou errado No segundo tempo Ele votou desequilibrado No segundo tempo É a terceira vez Ele erra E acabou Chutando a bola No bandeira No plato terceiro Vale a pena a direita Ronaldinho Vai para a bola E ganhou o cartão amarelo Olha o Ronaldinho Ronaldo Alves Tirou Lúcio de cabeça Uma bola perigosa O Grêmio incite no ataque Olha o Ronaldo Inciso bem por baixo Ele o Ronaldo Que se entende Lá no fundo Olha lá Apenas fica A advertência verbal Quarto da partida É lateral Por cima do Grêmio Cobrar pela esquerda Roger vai para a bola Não tem pressa Porque a vantagem Obviamente é do Grêmio Vamos para a próxima Minuto do segundo tempo Grêmio 1-0 Transmissão da TVCOM Ao vivo para a Solissata Rio Grande do Sul Para a capital Caúcha Uma transmissão da NET Também com a TVCOM Para Santa Catarina E para Brasília Canal 38 Brasília Vai dando o Grêmio Gol do Ronaldinho 1-0 Tem alguém do Grêmio Caído lá do outro lado Do campo Olha o Christian É o Aguinaldo Aguinaldo está caído Fabinho chega E acaba empurrando Ele velta O árbitro viu Marcou a falta De Afonso está no aquecimento De Afonso está no aquecimento E o Inter tem uma chance Uma bola pelo lado esquerdo Fabinho já tem amarelo Né Cláudio Fabinho Não Então não tem Então não tem amarelo Saiu o Inter com a chance Agora na bola parada Dunga vai para a bola Aguinaldo já está recuperado Está tudo bem com o Aguinaldo Para a bola Dunga Bola fechada Christian Vizio Éder chega para salvar O time do Grêmio Volta para inciso Enfia no Almir É pressão do Inter Vai para cima Falta Do Aguinaldo No Almir E é falta Boa para o time do Internacional Vai pintar cartão Aí para o Aguinaldo Não Claro Cartão para o Aguinaldo Que hora Jogada Por trás Almir A falta E é falta Na boa Para o time do Inter Cobrar aí Cláudio Um toque sutil Do Aguinaldo Impediu o progresso De Almir Que se preparava Para o arremate E Christian Posicionado Juntamente com ele Velto É Está ali mais atrás Também o Tunga Você vê o lance Outra vez Por outro ângulo O Danleita Preocupado Sai a barreira Empurra Empurra dentro Da área do Grêmio O momento é do Inter No começo da etapa Complementar O placar é do Grêmio 1 a 0 Está aí Ele Velto e Christian Os dois Concentração total Do fundo Danleita Preocupado Uma imagem por baixo Bonita da TV Com para você Cobrança Ele falta boa Para o Inter Cobrança Roger estava ali Junto do goleiro Danleita Para salvar Ele se posicionou Dentro do gol No último momento Para salvar O time do Grêmio Essa bola é no canto Quase o gol De empate Do Internacional Que jogo amigos Não dá para perder Um só momento Olha o inviso Grande bola Para a Dunga Chega para tirar Ronaldo Alves Falta para inciso Pressão total Ele ia para lá Para o Fabiano Senta na frente Chega Roger E a arbitragem A marca a falta Vai marcar a falta A arbitragem Lá do outro lado Para o time do Inter Cobrar É uma falta É uma falta lá Pela ponta direita Está aí na repetição A falta no Edivelton No outro lance Ele marcou a falta No inciso É uma sinalização Equivocada O inciso Deixou a bola E foi por cima Na perna do Roger Vai para a bola Dunga A reclamada A posição da barreira Dos jogadores do Grêmio Que formam a barragem humana A pressão é do Inter O placar é do Grêmio 1 a 0 Estamos para 7 No segundo tempo Transição ao vivo Da TV Com Para você Olha o Dunga Valeu Valeu o goleiro O Grêmio Firme para abraçar A bola dentro Da peça da área Está uma 0 O Grêmio A TV Com A nossa TV Mais fácil de ganhar Todo sorteio Tem ganhador Por apenas um real É você viu O ataque do Grêmio Rodrigo Grau O pessoal do Grêmio Estava reclamando Lá uma falta Em cima do Rodrigo Grau Nessa jogada E agora o diretor De futebol Antônio Carlos Maineri Sai do reservado Para reclamar da arbitragem Está caído O Rodrigo Grau O jogo é tenso E é nervoso No segundo tempo Está lá o inciso Está aí na repetição Olha a jogada O Rodrigo Grau Toca na bola É na frente É mais na frente Um pouquinho Que acontece Essa jogada Não foi nesse lance Que pintou a falta Se é que houve a falta É porque daqui Realmente eu não consegui ver O pessoal do Grêmio Está reclamando Alguma coisa E o placar É uma zera Para o time do Grêmio Eles reclamam Que o inciso Deu um cotovelaço No Rodrigo Grau Aí Lá em cima Aí você vê Olha ali ó A chegada do inciso É o banco do Grêmio E os jogadores Reclamam Que o inciso Teria usado Cotovela e cerdo Para evitar O avanço Do Rodrigo Grau Na jogada A pontinha O jogador Rodrigo Grau Vai sair No carro-maca Olha lá de novo Olha o lance No tempo A vantagem é do Grêmio Ganha por uma zero Intercorre contra o relógio Rodrigo Grau Está fora do tempo Rodrigo Grau Para do campo Sendo atendido E todos os reservas Do Grêmio No aquecimento Permita eu render Uma informação Do lado gremista Direção de marketing Do Grêmio Tão logo Acabe o jogo O Grêmio campeão Lança um novo plano De sócios Para o Grêmio O plano estava Preparado Já há alguns dias Só esperando O resultado Das partidas Sinais Do Galchão Muito bem Felipe Olha a chegada Do time do Grêmio O Castão está lá no fundo Vendendo a bola Está rindo para a Rocha Vendido Dato Para sair o time do Grêmio Lá de trás Volta a bola Para o Inter Para o Mir Ganha parada Toca no fundo Enciso tenta chegar Éter vai lá Toma a bola Enciso toca para O time do fundo É tiro de mete Para o time do Grêmio Para o time do Grêmio Para o Grêmio Ganha para uma zero E a TV com A nossa TV Na elevada A qualidade das tintas Killing Em sete vezes Sem juros Vamos caminhando Para dez minutos Da etapa complementar O Grêmio está na frente O golaço do Ronaldinho Ainda no primeiro tempo Itaquila Quer saber Deu para o lado De qualquer maneira Corre contra o relógio O time do Internacional Cada minuto É importantíssimo É preciosíssimo Para o time do Colorado Que precisa fazer Pelo menos dois O empate não serve Um gol O Inter não serve Tem que fazer Pelo menos dois No jogo E por isso Que vai para cima Olha o Anderson Para Christian Que amanhã Se apresenta o técnico Wanderley Luxemburgo Vai disputar a Copa América Com a camiseta do Brasil Olha que bola É para Dunga De frente para o Grêmio Bateu para o Gondornei A praça firme Chegada forte Boa do time do Inter Outra vez com o Dunga Que mandou uma patada De fora da área Na refeição Palvada do Dunga E a põe a defesa Do Dunga Segura no centro do gol Tudo isso aconteceu O Rodrigo Grau Já está de volta Para o jogo Já foi atendido Pelo departamento médico Tricolor O Grêmio tem outra vez Onze em campo Nós vamos para onze minutos No segundo tempo Falta no Fabiano Placar é uma zero O Grêmio É outra chegada Do Inter pela esquerda Ele diz Elton vai para a bola Não deixa nem para o Dunga Cobrar Porque o Inter tem pressa Então quem está ali Mais próximo da bola Já vai para a cobrança É a pressa né O Miguel Olha que bola fechada O Grêmio não saiu Gonçalves Almir Saiu na meta Com o Gondolay Incrível a chance Que perde o Internacional Incrível Almir Classe dentro do gol Perde a chance Olha aí Outra vez para você Fora que não saiu Cruzamento na área Almir ó Como ele bateu mal Deu chance Para o Dunga E fazer a defesa Ele bateu mal na bola Se atrapalhou Repetição de novo Sozinho Perdeu a chance Almir De empatar o Clássico O Grêmio está ligado Agora deu sorte no jogo 1 a 0 O Grêmio Gol do Ronaldinho Ronaldinho que não jogou Ainda no segundo tempo Né Cláudio É bem marcado pelo Anderson O Ronaldo enfrenta a dificuldade Mas o Internacional agride Toma a iniciativa O Grêmio recua Excessivamente E não consegue marcar Olha o Inter Vai com o Miro E é por baixo Fabinho Tocou pro lado O jogo cresce em emoção Olha o Clayton A chegada é boa O Guilherme é triste Na cabeça Pela amiga do jogo O técnico Paulo Autório Se desespera Com o ataque colorado Com tantas chances perdidas Olha Foi por pouco Olha a reflexão Do jeito que ele gosta Cristian O Inter tá em cima Aí Tá em cima E tá fazendo Já por merecer O outro empate Em 12 minutos Desse segundo tempo O Internacional Pressionou Fez tudo aquilo Que não havia feito No primeiro tempo Só agredindo Em bola parada Movimenta a sua equipe Ofensivamente Coloca no campo Defensivo do Grêmio Toma a iniciativa E já criou Boas oportunidades De empate Aí o Cláudio É uma transição O Vivo Da TV Com Porto Alegre Também acompanha Graças Ó a gentileza aí Dos presidentes Guerreiro E Amoreti Que liberaram imagens Também Pra Porto Alegre Da TV Com Todo o estado Do Rio Grande do Sul A Neste Transfício Pra Santa Catarina E Brasília Essa cobertura Da TV Com Ele tem a bola Com o Capitão Chuta a bola Batindo o Dunga Vai parar o jogo E vai mostrar Cartão amarelo Pro Anderson Que pegou O Rodrigo Grau O Banco do Grêmio Fica na bronca Tá aí o Rodrigo Grau Sentindo É na perna esquerda Aproveita pra também Resfriar O time do Internacional Pra jogar um balde Na água fria Suíde Tá aí na repetição Do lance Outra vez pra você Vai jogar Dali Tá aí o Paulo Otori Tá saindo da área técnica Isso aí Não pode né Vai lá na metade Do campo Vai com a barra da arbitragem Vai lá É Tá aí a repetição do lance Outra vez A foto do Anderson Do Rodrigo Grau E a TV Com A nossa TV CRT51 Este número vai nos aproximar Cada vez mais É o momento em que o Grêmio Para o jogo A pressão era toda Do time do Internacional Paulo Otori Vai lá Reclama bastante Com a arbitragem E o Grêmio ganha Para esses jogos Segundos E até mais de um minuto Dessa parada aí Cláudio Quanto ao aspecto disciplinário Os dois treinadores Poderiam reclamar Da nova advertência Mais forte Do Carlos Azeno Simo Mas Paulo Otori Não poderia Porque ele pediu O Carlos Azeno Simo É o artro Número um do Rio Grande Daqui a pouquinho Vamos ter repressores Acesos aqui Olha o Edifelton Chegou para Fabiano Está adiantado Ele dominou na frente Estava um pouquinho Adiantado o Fabiano Edifelton vai à loucura Mas ele estava um pouquinho Adiantado Ele partiu um pouco Antes o Fabiano E aí perdeu a oportunidade O time do Internacional Vamos para 15 minutos Desse segundo tempo Ele permanece na frente 1 a 0 A imagem Tomada aérea punida Helicóptero Está a TVC mostrando E nós chegamos A 15 primeiro tempo Segundo tempo Policlínica Central Há 35 anos Líder em saúde empresarial É o segundo tempo Já passamos Dos 15 e 12 Segundo tempo O Grêmio 1 a 0 Quando o Grau Faz falta O Jogo está parado Outra vez Falta para o Intercobrar No campo Outra tomada aérea Helicóptero da TVCOM Transmitindo para você Mostrando imagens Lindíssimas Que espetáculo Aqui Júlio Vittar Moisés Equipe da TVCOM E da RBS-TV Mostrando imagens Do helicóptero É o Júlio Vittar Que o Mendes Os refletores Começam a ser acesos Aqui no Olímpico A tarde vai caindo Brenal está uma 0 Para o time do Grêmio E está na pressão Né? Caxias permanece Juventude na frente 2 a 1 Em cima do Botafogo Olha o Clayton Para Fabiano Coelho e Éder Por baixo bem Fabiano não jogou Até agora Roger Fanet Tomou a bola do Fabiano Que ficou pedindo uma falta Olha o Ronaldinho Olha como ele escapou Bem do primeiro Vai para o contra Regócio Grêmio Ronaldinho A tempo que ele não ataca Ronaldinho Olha o Ronaldinho Passou fácil pelo Lúcio Ele prende a bola Ninguém chega Para ajudar o Ronaldinho Ele prende a bola Está tudo dentro Ele tem que ajudar Um piso para o lado Ronaldinho Prendeu bem o jogo lá Ronaldinho Que é o goleador Do Grêmio na temporada Sabe o quanto Dois marcos Marcos Quinte O que ele fez no galchão É Passou a frente do Christian Na artilharia do campeonato Por enquanto vai dando O Grêmio campeão E o Ronaldinho Como O goleador do campeonato Tem a bola do time do Inter Gonçalves Chegou para tirar a zaga do Grêmio Bota a bola para ele Velton Olha a chegada do Christian Sempre Christian Enfiou a bola para ele Velton Tentou girar para o Christian No fundo Vai lá É Processa a bola Vai tirar a linha de fundo O Christian Dá um chupão na bola O pessoal do Grêmio Já pediu o cartão para ele É só para ganhar tempo Dá um a zero o Grêmio Dezessete minutos Mais vinte segundos De etapa final E a TV com A Nossa TV Lojas Colombo Participe da promoção Felicidade de Máxima E concorra a cento e trinta mil prêmios Manoel no lugar de Fabiano Número sete No time colorado Vai sair o Fabiano Vai entrar Manoel No time do Internacional Só no repórter Felipe Vieira Camisa dezoito Para Manoel Faz força No ataque do Internacional Fabiano que não fez um bom jogo Ele que sempre se equilibrou Para o Internacional Hoje não fez uma boa partida O Internacional coloca mais um centroavante Para o aproveitamento da bola na área Mas perde um jogador Que poderia ter alternativas pelo flanco Para assistir melhor os atacantes Vai a chegada do Cristian Para a esquerda Vai tentar encher a bola no fundo Mete bola para o Almir A chegada do Inter é forte O Inter está em cima Já passamos de dezoito minutos Do segundo tempo Permanece Grêmio 1 a 0 O Inter tem que fazer pelo menos Dois gols Para chegar o título Um só é pouco Para o Inter hoje Olha que bola encher Para o Fabiano Darley Protege a bola Vai pela linha de fundo É tiro de meta para o Grêmio 1 a 0 Grêmio De Almir para a ponta direita Para tentar a jogada pelo flanco Seria uma boa possibilidade E uma das únicas que tem Fora as bolas paradas Olha aqui Olha aqui Olha aqui Não Do provanto do grau Faz tempo que o Grêmio Não chega ao ataque Está chegando aí com o Rodrigo Cruzamento Tocou na zaga Escanteiga Está cavando Escanteiga o time do Grêmio Pela direita Saiu Anderson Está preocupado com o jogo O Inter corre atrás De prejuízo Fica Cláudio Duarte A zaga do Grêmio Acertou a marcação Sobre os avantes Do Internacional O problema do Grêmio É na meia cancha Com o capitão Não na sua melhor forma Já não consegue acompanhar A infiltração Olha o escanteio Cobrado curto Ronaldinho Para Rodrigo De Bruxão Para Ronaldinho Olha o drible dele O drible me criou Cruzou Afasta a zaga Robocito Ele o campo Caiado de novo Está jogando demais Desequilibrando Para o Grêmio Ronaldinho Olha o Rodrigo Grau Vai para o fundo Enciso Vai lá Vai a puxada É visto o escanteio Que o Ronaldinho Fez foi brincadeira Meu Deus O Ronaldinho Está jogando demais Ronaldinho é 10 Olha de novo Olha o que ele fez Olha o Grêmio Quanto grau Leva para o fundo Olha aí Cavando o lateral O Grêmio vai jogando Pela direita Gastando tempo Insiste na frente Passamos dos 20 Passamos dos 20 Olha o Ronaldinho De calcanhar Um chapéu Tentou passar por 2 Perdeu a bola Está gastando a bola O Ronaldinho No momento em que a torcida Gritava Ah é Ronaldinho Ronaldinho é 10 Agora bom lance Do Lúcio Cristiano na esquerda Senta a finta Chega com ele Éder Por baixo Éder Sempre firme Na marcação Hoje o Éder Vamos para 21 de jogo Segundo tempo Placar de 1 a 0 O Grêmio É uma transmissão Ouvir da TV Olha o Clayton Palmir Sentou o toque No comando Chega para tirar Ronaldo Alves Sai triblando Sai bem para o lance Ronaldo Saiu com personalidade Olha o Ronaldo Dera espaço para ele Ele carregou bem Consolve o Aguinaldo Vai lá Aguinaldo Estava cometendo a falta Aguinaldo se joga aí O pessoal do Grêmio Estava reclamando Mas houve a falta O Ronaldo Alves Está fazendo uma grande jogada Talvez Tirando aquele gol Que ele fez contra o Paraná Dando o título Da Copa do Sul Para o Grêmio Ter sido a melhor jogada Deles no Grêmio É e a falta do Aguinaldo É discutível Foi ombro a ombro Ele venceu na força Olha o Cris Olha o Cris Falta Falta nele Está marcando a arbitragem Uma falta boa Para o Inter Na intermediária do Grêmio É um toma lá Da cá O jogo cresce Em emoção Fica cada vez mais quente O Grêmio Clayton Camisa 17 Daqui a pouco Na equipe do Grêmio Ele fez um pouco mais De faltas Para o Internacional Você viu aí Os números do jogo Com a posição Christian Vai para a bola Do Christian Sai o Marilson Que está para aquecimento Pode entrar no time do Grêmio Christian vai para a bola Pode levar para cobrir Dentro do gol Se adianta Gonçalves de inciso Agora ele volta Christian Partiu para a bola Meteu para o gol Passa perto Do gol do Darlane Tiro de meta Que lance Na cobrança De falta do Christian Olha aí na repetição Para você A categoria Essa bola passou Pertinho Pertinho Da trave Foi para a linha Do fundo Agiu bem o ataque Do Internacional Quando o Roger Saiu da barreira E foi ficar ao lado De Derley Adiantou o seu ataque Confundindo o Derley 22 e meio Metade do segundo tempo Estamos a metade Do segundo tempo O placar é uma zero Para o time do Grêmio Torcida O tricolor vai fazendo a festa Calada a torcida Colorado O Inter tem que fazer Dois gols Olha o Christian Na frente Com o Ronaldo Escandeio Escandeio O Bruno Inter Fazer a cobrança Pelo esquerdo O Inter continua Na frente Está aí Pressionando No placar do jogo Está dando o Grêmio Na frente Está uma zero O gol do Ronaldinho No primeiro tempo Dunga vai para a cobrança Do escanteio TV Contras Pedindo ao vivo Para você Direto do Olímpico Taidunga Subiu para cima Na zaga Anderson Tempou de cabeça Vai lá Danilo Tanto Pela linha de fundo Essa bola Vai cair Nas pastas O tamanho Ele meteu Para o escanteio Pressão total Do time do Inter Na repetição Aí você vê O grande toque Do Anderson E o escanteio De novo cobrado Tira Emerson Hoje está fazendo Uma boa partida O zagueiro Emerson É pressão total Do Inter O Zunga cruzando Outra vez É Emerson De cabeça Outra vez Para tirar do perigo Para o time do Grêmio Fora da fora do campo O Zunga tem pressa O Inter corre Atrás do prejuízo Corre contra o tempo Também Né O Zunga tem que fazer Pelo menos Do gol Está aí capitão Está um susto De qualquer maneira Deu para o lado Deu para a lateral Paulo Odori Canta a pedra Até para os gandulas Olha o Anderson Tem pressa o Inter 24 no segundo tempo Ele contra o Vitino O Vivo Olha o Christian Roger puxou Ficou sentindo o Roger Volta a bola Para o Almir É pressão do Inter Rasga Ronaldo De qualquer maneira Para o lado Para o Ronaldinho O Grêmio O Grêmio precisa melhorar A marcação Na sua cancha Capitão Já não consegue acompanhar E terá problemas Se não substituir Alguém Que marque mais um mês Tem dificuldade No jogo O time do Grêmio Até agora A pressão total Do time do Internacional O Inter corre Contra o E agora Ficaram sem bolas De reposição Neste lado Aqui O Ronaldinho Interestado Uma outra Foi para a torcida Também Só agora Que pegam Então o Roach Chamou o Cleiton Chamou o Cleiton Olha que bola É o Internário Com o Almir Tentou dominar Dentro da área E girou para a Dunga Vai bater Bateu uma bola Pá Aperto do gol Do Danley Que bola do Dunga Que bola do Dunga Passou pertinho Olha a repetição Bola fez uma curva Foi a morrer Lá atrás Do gol do Danley 25 a 0 O Grêmio O segundo tempo E a TV Com a nossa TV Vem junto Na elevado A qualidade das tintas Killing Em sete vezes Sem juros Sai Rodrigo Sai Rodrigo Grau Para entrar Cleiton É mais um homem De marcação Que vai colaborar Na frente de Capitão E Fabinho Para evitar A evolução Dos volantes Do Internacional No campo ofensivo Vai entrar o Cleiton Vai sair Rodrigo Grau Olha a chegada Do Inter com o Lúcio O Inter está metendo Pressão no jogo Vai todo para cima Olha o Lúcio Portou a passagem Acabou cometendo a falta Vem João Santos Do Internacional Técnico Paulo Autori Dá as últimas instruções Para o atleta Nesse momento Deve sair Cleiton Cleiton Vai entrar no lugar Do Rodrigo Grau Valoriza O tempo Capta o tempo Rodrigo Grau Aplaudindo O torcedor gosta Do Rodrigo Grau É uma grande atuação Rodrigo Grau É um menino Criado dentro do Grêmio É um atleta De muita luta Muito empenho Motivação Fez o seu trabalho Cumpriu muito bem O seu papel O Afonção Agora também Estava conversando Ali com o Celso Roach Pergunta aí Formantez No primeiro tempo O Afonção Está no aquecimento Antes do homem Ele pode entrar A qualquer momento Vamos lá Ronaldo Alves E Roger Do lado do Grêmio Regis E Fabiano Do lado do Colorado Olha o Rodrigo aqui Rodrigo a partida Jogo difícil Acho que Bastante Vai ser truncado Com jogadas Às vezes de lear Mas eu acho que Para o Grenal A gente tem que esperar Sempre isso aí Acho que tem que trabalhar E agora Para o seu companheiro Para que a gente consiga Se visitar até o final Rodrigo Grau Aplaudindo Muito bem Valeu Fernando Vamos para 27 minutos Do segundo tempo É uma transmissão O vivo da TV Com Para você Diga aí Felipe Segura um pouco mais O Clayton E tentar chegar Mais na frente E tentar o gol É só o história Está esse Está aí o João Santos Está aí Anderson Está aí Anderson E não o Clayton Está aí Anderson Para a entrada Do João Santos No time do Internacional O torcedor do Grêmio Vai fazendo a festa Fica calado O torcedor colorado Fabinho dá para o lado O torcedor vai cantando Aqui Vai fazendo uma festa A torcida tricolor Aqui no Olímpico Lançamento para Guinaldo Do fundo do campo Ele corre com o Gonçalves A bola da fora do campo Diga aí Cláudio Luar Uma boa alteração tática Celso Rocha Colocou Clayson Para fazer a marcação Em cima do Dunga Para não deixar Que ele fosse o organizador Da jogador da jogada E a TV com a nossa TV CRT51 Este número vai nos aproximar Cada vez mais Vai João Santos Cabeça 16 No time do Internacional O placar do jogo é Grêmio 1x0 O gol do Ronaldinho Esse resultado vai dando Título para o Grêmio O Inter tem que fazer Pelo menos dois gols ainda Pariu o Grêmio se defendendo Para o Itaqui Enfia a bola para o Ronaldinho O Grêmio tem o Ronaldinho Que se equilibra Lançou por frente Mas a bola já tinha saído Para o lado Já tinha saído pela linha de lado O Ronaldinho fez o lançamento Vamos para 28 e meio Dá 1x0 para o time do Grêmio Uma transmissão da TV com Para todo o Rio Grande do Sul Para Santa Catarina Pela NET Também Brasília Através da NET Acompanha a transmissão da TV com Canal 38 em Brasília Vai dando o Grêmio 1x0 Saudação para os gaúchos Lá de Brasília Acompanha o Grêmio E tomara a bola do jogador do Clayton Está aberta a defesa do Inter Contra golpe do Grêmio Ronaldinho Para Clayton Grande chance Olha o Grêmio Clayton Uma bomba A linha de fundo Uma das poucas chegadas Do Grêmio no segundo tempo Do contra golpe Agora Ronaldinho Clayton Sai a bomba do Clayton De perna esquerda Passando longe do gol do André Em resposta ao técnico Celso Rocha Paulo Autori Colocou o João Santos Para ser o armador O organizador Recuando o Clayton Para fazer a função defensiva Juntamente com o Dunga Que está marcado de cima Para o Clayton Até na bola parada Clayton não sai de perto do Dunga E o árbitro Carlos Se não pede mais bola Para os Gandulas Sumiram as bolas É que acontecem as decisões Seguidamente acontecem Indecisão vale tudo O time da casa comanda os Gandulas E as bolas não estão mais aí Olha o Manuel Dá uma jogada Sofrendo a falta Sobrou O Ronaldo do Grêmio Muito em cima do Dante Dunga para a Livelton Vamos para a meia hora Do segundo tempo Olha o Cristian Que boa bola para ele Tentou passar pelo meio Do Ronaldo Daí fica difícil né Olha o meia hora Relaginho da TVC Mostrando Policlínica Central Há 35 anos Líder em saúde empresarial É o tempo desse jogo O placar é 1 a 0 Para o time do Grêmio No Grenal Que decide o título gaúcho O Inter tem que fazer Pelo menos dois gols Uma tarefa que vai ficar Aquela vez mais complicada Para o time do Internacional Porque o tempo É cada vez mais reduzido E os jogadores colorados Que estavam no banco Preferiram continuar assistindo O jogo atrás da goleira de Darlene Olha o João Santos Que boa bola Ronaldo, óbvio Que é uma muralha Lá atrás hoje, hein Ele é Emerson Éder Bem no jogo Olha a jogada do inciso Saberou com o Manuel Sobrou para o João Santos Para Livelton Mete uma bola fechada Tira Éder de trás Ele se defende De qualquer maneira Se defende como pode Inter mete bronca Vai na pressão Corre atrás do prejuízo Olha o inciso No fundo do campo Tô tentando cavar o escanteio Daqui a pouco tem Zé Afonso na equipe do Grêmio Zé Afonso Que tanto aqueceu Vai entrar Escanteio pro Inter Dessa vez Não é Dunga que cobra É que o Inter tem pressa Vai sair Aguinaldo Vai sair Aguinaldo Vai cobrar Livelton Escanteio Ele cobra forte Lá do outro lado Vai lá, Manuel Evita que a bola saia Solta pra Dunga Faz o cruzamento Vem Éder De cabeça Tira o perigo Pra metade do campo Vai lá, Aguinaldo E aí a falta do Aguinaldo Tuarto marcou Ronaldinho já cobrou Meteu pra Clayson Vai no contra Agora pro time do Grêmio Clayson contra quatro Jogadores do Inter Tem que prender a bola Gasta o tempo Valoriza a jogada E o contra do Ronaldinho Ronaldinho pra Aguinaldo Que vai sair daqui um pouquinho Com o lance do Aguinaldo Abre na esquerda pra Clayson Pra Ronaldinho Toca pra Roger Chega bem o Grêmio Cruzamento do Roger Batendo a zaga Tira de trás Tira de qualquer maneira Vai responder o Inter outra vez É tomar lá, Dakar Segura o tempo Tem mais Inter Mas esse ano foi Pra lá e pra cá Olha o Christian O Ronaldo em cima Ele tenta a jogada Vai lá, Ronaldo Protege Cara, filho de meta Tá marcando a arbitragem O Inter atacou Durante todo o jogo Sempre foi mais agressivo Mas no primeiro tempo Teve poucas oportunidades No segundo tempo O Grêmio recuou demais O Grêmio perdeu A sua possibilidade De contra-ataque Só teve uma jogada Em cima do Ronaldinho Mas consegue defender-se bem As maiores oportunidades Do Internacional Ainda foram de bola parada Sai Aguinaldo Taizé Afonso 18 no time do Grêmio 32 de meio O tempo vai passando Vamos ouvir o Aguinaldo Vamos lá Quase, quase sim Porque o jogo não acabou ainda Mas tem muito tempo ainda Terminar assim Graças a Deus A gente vai ser campeão Acho que a nossa equipe Tem que merecer Falou o Aguinaldo E uma falta Elivelton Tá marcando o março Do Capitão É uma falta boa Pro Inter cobrar Pela esquerda Vamos pra 33 Da refeição do lance Capitão brigando Com o Elivelton O Elivelton Pisou na bola E o Carlos Simon Marcou a falta 35 faltas contra 27 35 vezes o Grêmio Contra 27 do Internacional Vai Dunga pra bola Bom momento pro time do Inter Que vai Se mete todo na pressão Os Grêmio estão lá Dentro do área Não empurra Empurra danado Olha o Dunga A bola fechada Darley Tirou de soco Botou pra infiso Bateu mal Chupou Longe Quase lá da torcida Olha o Fabinho Darley Estão se cumprimentando Né Vamos lá Um Dizendo pro outro Eu sou o cara Reprisando Os jogadores de basquete Da NBA Saltaram peito com peito Comemorando a possibilidade De não tomar gol É isso aí A comemoração Do Darley E do Fabinho Cai a temperatura Vamos pra 15 graus Aqui no Olímpico O jogo é quente Dentro do campo O Inter tá em cima O torcedor do Inter Tá começando a sair do estádio Placar é uma zero Pro time do Grêmio O torcedor do Grêmio Vai fazendo a festa O Inter corre Tem que fazer dois gols E corre contra o tempo Olha o Clayton Prende bem a bola Volta nele Volta do João Santos Marca a arbitragem Vamos pra 34 e meio Do segundo tempo É uma transmissão Ao vivo da TV Com Aqui direto Do Estádio Olímpico Todos os jogadores do Sul Porto Alegre Acompanha também A NET Brasília A NET Santa Catarina Mostrando o jogo A cobertura da TV Com Serra Naldinho Cobrando falta Ninguém chegou Lúcio vai lá Domina a bola pro Inter Chuta pro lado Dá bola pra Manoel A falta marcada O cartão ali pro jogador Zé Afonso Chegou no carrinho Olha aí O carrinho dele Labrou o campo O técnico de Santos Ficou muito irritado Com a marcação da falta E a aplicação do cartão Amarela 35 mais 10 minutos De tempo Regulamentar Presidente Emílio Perões Da Federação Gaúcha De Futebol Assiste o jogo No gramado Próximo às taças Que vão ser entregues Ao campeão E a torcedora do Grêmio Com o hino Do 50 anos Valeu O lado do gramado Presidente Da Federação Tá aí o Celso Rote E o torcedor do Grêmio Sente o momento Sente que o Grêmio Tá aí Na iminência De ganhar o título E canta o hino Tricolor Mas o Inter não se entrega Olha o Almir Não né Almir Não Almir Direto pela linha De fundo Tiro de meta pro Grêmio Tá aí o torcedor Do Grêmio Fazendo a festa No Olímpico Cláudio Marques Pela pressão exercida Pelo Internacional Principalmente Nesse segundo tempo Revelaram-se De uma forma Muito positiva O trio de zaga Éder Rodrigo Alves E principalmente Emerson O torcedor do Inter Vai saindo A imagem aérea Bonita aí Do helicóptero Da TVcom O torcedor do Inter Vai deixando o estádio Parece só acreditar mais Tem nove minutos De tempo Regula E dois Olha o Grêmio Olha o Rocha Cruzamento errado Mas o Grêmio ainda continua Olha o Clayson Mete atrás Prazer a ponta Tira a zaga Vai lá Ele velta Um pra apanhar O rebate Pro clube do Inter Nacional Agora o Roger Errou no cruzamento A falta do Clayson A semana prosseguir Vai na Roger Divide O rebate Sobra pra capção Cada lance Mais dividido Que o outro O nervosismo Vai tomando conta Dos jogadores Dentro do campo Já que nos aproximamos Do final da partida Que atuação do Éder Uma atuação perfeita Do garoto Éder Até agora na partida O Cláudio já falou Que a defesa do Grêmio Muito bem Até agora Muito atenta Bem posicionada Controlando bem O ataque do Internacional Pelo menos Até agora foi assim Muito bem A zaga do Grêmio Muito Disposta Ao confronto individual E saindo vencedora Capitão No meio do campo Bota as mãos Ao chão De tão cansado que está Olha o Ronaldinho Olha o Ronaldinho Que grande lance Brigou Com os zagueiros Perde a bola Torcedor do Grêmio Vai fazendo a festa Torcedor do Inter Começa a sair Fica preocupado Torcedor do Inter Que não vai embora Está preocupado Está triste O Grêmio se defende De qualquer maneira O tempo vai passando Trinta e sete e meios É uma transmissão Da TV Com Para você Ao vivo do Olímpico É a decisão Do título gaúcho Ao mir Roger de cabeça Tira o perigo Vai voltar para o flight Olha o também O outro braço É É o nervosismo É o momento difícil É o momento complicado É a pressa Que acaba atrapalhando A vida do jogador Como Clayton No momento que chega Aqui o vice de futebol André Kringa Olha a torcida Olha aí Ambiente no Olímpico Torcedor do Inter Agora de vez Vai indo embora Torcida do Grêmio Grito é campeão É campeão Você vê o helicóptero Mostrando Já fora do Olímpico Torcedor explorado E o intervalo Olha o Seafonso Não está valendo nada André Kringa Já dá para comemorar Para você já terminar o jogo Aí o André Kringa Ele quer esperar mais ainda Claro Falta tempo Ainda trinta e oito e meio O Inter tem que fazer dois gols É tentando uma reação Nesse final de jogo O Internacional Altera o posicionamento Do Enciso E do Clayton O Enciso Passa a ser o meia-armador E Clayton Faz o planco direito Olha o Inter Vai na pressão Ele volta para João Santos Senta a bola Na entrada da área Almir domina Mete para Dunga Chuta Bate na zaga Bate na muralha Tricolor Que é formada Por Ronaldo Alves Emerson E Éder De defesa Jogada errada Do Inter Outra vez E a pressa A pressa É inimiga Da perfeição O torcedor do Grêmio Vai comemorando Vai fazendo a pressa O tempo vai passando Trinta e nove Um a zero O Grêmio Gol do Ronaldinho Olha o Ronaldinho Chapéu Em cima Do jogador Dunga E aí a torcida Do Grêmio Vai à loucura Né? Esse chapéu Do Ronaldinho Dunga Aí na refeição A torcida Viva E o Internacional Lutando desesperadamente Tentando o empate Está dando tudo O que pode Exerceu todas As possibilidades Possíveis Para chegar A um empate Ou a vitória Um grande jogo Até agora Com as grandes equipes O Inter vai perdendo O título do Gaúcho Mas está aí Lutando bravamente Fazendo uma baixa partida Especialmente No segundo tempo Tem falta Em cima Do Alvino Pela direita O torcedor Não quer saber disso O torcedor Claro que era a vitória Que era o título E uma pequena confusão Aqui no reservado Do Grêmio Os pais da federação Junto com o área Que na reserva Tentam retirar É uma falta lá Pro Tentam que cobrar Pela direita O torcedor grita Quarenta de jogo Já passamos Dos quarenta de jogo Policlínica Central Há trinta e cinco anos Líder em saúde empresarial Confirmando o tempo Do jogo O placar é mais zero O Grêmio Pressão do Inter Fora na área Tá sendo o Darlene Fez uma defesa Difícil ali Porque o Alvino Tá para jogar E ele acabou Se chocando Com o companheiro Olha o Darlene E não é bom Na reposição de bola Agora serviu Uma bola Pro Zé Afonso Lá que quase dá certo Para Clayton Protege por Inter Do campo de defesa Mais torcedores do Inter Vão deixando O estádio Olímpico Vamos caminhando Pra quarenta e um minutos Pra você ver Na refeição do lance Ó Jogada difícil E a defesa do Darlene Uma bola muito difícil Pra ele defender Chega Cláudio Lomarte No desespero Na tentativa Da busca do resultado Que lhe interessa O Internacional Nesse momento Faltando quatro minutos Desestrutura-se em campo Agora cada jogador Faz aquilo que pode Aquilo que Em cima do espaço Que lhe aparece Aí o Cláudio Lomarte Opinião aqui na TV Com Numa transmissão ao vivo Direto do Olímpico Pra você Quarenta e um de jogo Segundo tempo Torcedor que não vai Fazendo a festa Torcedor do Inter Fica calado E vai deixando o estádio Tem uma falta E o ataque do Inter Carlos Timon Para o jogo O Grêmio tá ganhando Torcedor Tricolor Vai fazendo a festa Agita sua bandeira Que ganhou na entrada Do estádio Um presente Da RPSV e da TV Com Faz a festa O torcedor Tricolor São milhares de bandeira São milhares de bandeiras azuis Que são tremuladas Que são agitadas Aqui no Olímpico O torcedor grita É campeão É campeão Vai tendo o Grêmio Do Círculo Gaúcho Grêmio 1x0 41 e 50 Vamos para 42 O torcedor grita É campeão É campeão Fora o Danivel O Inter não se entrega O Inter luta Bratamente Vai para o desespero E a força É um chutão Para frente Torcedor canta Olha o estádio Cantando É o torcedor do Grêmio Fazendo a festa Cantando Animado Se Afonso Briga com a saída Do Inter Vai dar para Gonçalves 42 e 30 Estamos a contar A contagem regressiva Grêmio 1x0 Já há uma pequena A invasão do gramado Por parte de dirigentes Torcedores Do Grêmio E muita gente Já se colocando Na volta do troféu É invasão ali Na pista atlética Exatamente Na pista atlética Do Olímpico Invasão Tem muita gente ali Nervosa Aguardando o final do jogo E o capitão Pede substituição Não tem mais condição De permanecer em campo Esgotado Que está pelo trabalho Olha o escanteio Vamos no escanteio Bora seada Na boca do gol Está lá E dá um tapa Para a linha de fundo Porque estava ali O atacante do Inter Em cima da jogada E o escanteio Outra vez Para o Inter O Jair é que vai entrar No lugar do capitão Que está esgotado Passamos dos 43 Vamos para o final do jogo A pressão é do Inter O Inter Tenta pelo menos empatar Ele defende o Grêmio E está aqui Chuta ele com a cavadeira Para a frente Vai entrar de Jair Vai na Ronaldinho Fica com o adversário Mas a falta Elevelto Que frega o Ronaldinho Os dois ficam Encarando ali O Ronaldinho Olha lá Coloca a mão Na cabeça Do Elivelto Seguramente O Ronaldinho Mais tranquilo Do que O Elivelto Está ganhando É bem mais tranquilo O Elivelto Sofreu a falta Levantou-se Com o objetivo De partir para cima Do Ronaldo Que calmamente E não é o capitão Que vai sair Fabinho Fabinho É o Fabinho É e a torcida Faz a festa Com o Fabinho O torcedor do Grêmio Mesmo naqueles momentos Difíceis Do Fabinho Sempre gostou Desse jogador É um jogador de brilho Um jogador de muita luta Cumpriu uma função Tática muito importante Olha aqui Os jogadores do Grêmio Olha o Claudião Xai Olha nós vamos Para o final do jogo Já passamos os 44 Há pouco tempo O torcedor do Inter De vez Vai embora do Olímpico Tem festa Tem invasão Na pista atlética Tem muita gente Capitão toma bola Grêmio tem a bola No final do jogo Ele não ganha bola a zero Vai conquistando O título do Gaúcho Grêmio Olha o Já ponto Foi derrubado Bates vai marcar E dá cartão Para o jogador Do Internacional Chega Que importante A jogo não acabou ainda Mas acho que já está Bem encaminhado E é mais um título Para essa torcida Maravilhosa que vem nos agitais Dois minutos Dois minutos Derrubou Vem Fiz a poupa Do Itaqui Até o presente Olha o jogo Não terminou ainda Olha a bola enviada O toque atrás Sentativo do Grêmio Com o Emerson Para o Cleitinho Tira a zaga De qualquer maneira Até o presidente José Alberto Guerreiro Aqui na pista 45 e 30 O jogo vai para o seu final Vamos até 47 E Jair chega E para não perder O Hábito fez uma falta O Hábito fez uma falta Quem é que está falando Por exemplo O Grêmio É o Guerreiro Aqui na pista Pedindo o enterramento Da partida O Ciro do Inter Está indo embora Mas o Grêmio vai comemorando O Grêmio está conquistando Mais um título Do Gaúcho O Grêmio vai ser Sagrando o campeão Gaúcho Fez melhor campanha Uma falta dura No Roger Agora Do lado do Internacional Ninguém deve falar No término da partida O Grêmio que ganhou Última vez em 96 Está recuperando A hegemonia Gaúcha Agora né 97 do Inter 98 do Juventude E o torcedor Grito é campeão É campeão Vamos para o final Do jogo O Grêmio vai comemorando A conquista Do título Gaúcho Tem invasão Tricolor Na pista atlética O jogo vai terminar A festa Tricolor no líquido Grêmio 1 a 0 Olha o Ronaldinho O jogo vai terminar Guerreiro está pedindo O final do jogo O banco do Grêmio Tudo pede o final Da partida Está aí Pede o final do jogo Presente de Tricolor O Inter vai para o ataque Cristian está ali Na metade do campo já Uma falta para o Inter Está aí Tem muito palavrão Aí do pessoal do Grêmio O jogo vai para o seu final Vai terminar Vai lá e está aqui Briga Faz a falta Dá vantagem no ar Ele vem a autonomina Carrega pela esquerda Protege-se o time do Grêmio 47 Vai terminar o jogo O Grêmio é campeão Gaúcho de 1999 Não há mais tempo para nada Carlos Simon vai pedir a bola Vai terminar Termina o Grêmio O Grêmio é campeão Invasão de campo Feça a Tricolor do Grêmio É campeão gaúcho De 1999 A festa dos jogadores gremistas No meio do campo Recuperando em cima Minha gaúcha Inversão total Roger Roger Teve com o Vivo Vamos lá Existindo o Roger Olha o Ronaldo Esse aí o Roger Olha o Ronaldo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E aí o pessoal do Inter Sai do outro lado Achem qualquer problema Com a animação de campo Os torcedores vão Programados para comemorar Para fazer a festa Com os jogadores Com o craque Especialmente Com o Ronaldinho Com o da lei Clayton Com a comissão técnica A festa do Grêmio E o campeão Clayton 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 Existindo É muito importante Nós no começo Fui ganhar Meu primeiro título Meu primeiro título no Grêmio Olha Tem pouco tempo A gente fica bastante triste Tem que agradecer Para que dá força para a gente Olha a gente Vai fazer uma boa campanha No meio do brasileiro Olha o Anderson Eu sou o Grêmio De Santa Maria Ligado na Rádio Santa Maria Um abraço A todos A todos A todos A todos A todos A todos Esse é o Anderson Capitão e Clayton Capitão e Macedo Abraçado Ficou de fora Mas a vibração é muito Com certeza O importante É que o grupo está unido E a união prevaleceu O jogador foi muito E mereceu o resultado Capitão Esse título aqui em Porto Alegre Agora Oi Esse título nos regraçou É para a honra e a glória Do Senhor Jesus Jesus Me honrou Jesus me curou Usou as mãos dos médicos Para capacitar os médicos Para me dar condição E hoje vou entrar em campo Ali Deus me honrou ali Eu joguei os 90 minutos Obrigado Ae Capitão Com agradecimento A Jesus que lhe curou E está com uma camiseta Jesus cura Aí a festa é tricolor Você acompanha aí Vamos lá Reportagem tem toda prioridade Festa tricolor Grêmio campeão Gramado é uma festa só Grêmio comemora bastante Invasão da torcida Invasão da torcida Aí o Grêmio comemorando mais uma conquista Gaúcha Está aí os jogadores da praça O Ronaldinho é o mais festejado É o mais comemorado O Senhor se eu não encerro Um segurão que o Grêmio vem Para proteger também o Ronaldinho Ele vai de lado para o outro Ele vai de lado para o outro Ele vai pegar um grande ídolo Tricolor Que se inspirou Se inspirou Tricolor do Grêmio Tanto no granal da torcida Como hoje Marcando um golaço O Ronaldinho com olhado Tudo gaúchão de 90 minutos É muito bom E o título é do Grêmio A diretoria não ganhou nada Quem ganhou foi o Grêmio Isso que é importante É o Grêmio que ganhou Até essa palavra do presidente O Jalberto Guerreiro Presidente do Grêmio O título é do 99 É, pessoal todo no Jornal do Almoço amanhã, né? É a conquista tricolor aqui O pessoal do Grêmio com certeza Vai estar no Jornal do Almoço amanhã Falar dessa conquista do Grêmio O Grêmio que ganhou a 4 para o sumo O ministro da temporada Ganha agora o calcão Jair de carregado nos braços Pela torcida tricolor Nesse momento O zagueiro Que levou o terceiro amarelo E ficou de fora da decisão Darley também está sendo carregado Pela torcida no meio do campo Muito abraçado Darley Todo mundo fazendo a festa Darley, Darley, Darley Darley É o multicampeão O jogador Para aí Para aí Olha o que o Aril está falando Vamos lá Darley, multicampeão, Darley Mais um título Graças a Deus Parabéns Todo o nosso grupo Todo o nosso setor Que nos ajudaram Graças a Deus A gente derrote Esse aí o Darley Todo mundo abraçando o Darley Tem cada imagem que tem Querem a camisa do Darley Aqui Vai dar camisão Vai dar camisão Vamos lá Vamos lá Vai ter entrega da taça Vai ter entrega da taça Em seguida ali Está ali o pessoal do Grêmio Presenta a federação Diligente do Grêmio Está faltando o cartão Tricolor apareceu ali Para receber a taça Vamos ver a volta olímpica A festa de tricolor O Grêmio ganhou 1 a 0 Fazia tempo que o Grêmio Não ganhava dois grenais Consecutivos Ganhou 4 Ganhou hoje Quando tinha o goleador Gaúcho O Grêmio é campeão Gaúcho 99 Chegou na frente do Christian E 15 gols Um grande clássico Marcos Antônio Amigos da TV Bom Um grande jogo Um jogo disputadíssimo O Grêmio saiu vitorioso Em cima da habilidade Da técnica do seu maior craque Ronaldinho E nós aqui Com imagens aéreas Do estádio Olímpico Nessa comemoração Mas vale ressaltar Que o Internacional Foi valente Foi brioso Agrediu o tempo todo Partiu para o ataque Exerceu todas as possibilidades Da tentativa Da sua vitória E o Grêmio Soube defender-se fortemente E fez aquele gol Maravilhoso Que Ronaldinho O craque do Grêmio Nesse time É uma festa É uma evasão incrível Do gramado Do Olímpico Da torcida Diretor de futebol Estão querendo É Chegamos ao momento Mais esperado É duro chegar aqui É duro Mas de qualquer forma Provamos no campo Que o Grêmio tinha Um grande plantel Até porque superamos Um grande adversário Que a Internacional Esse é um momento Em que define Que o Grêmio É efetivamente Eu já tinha dito O melhor plantel Do Rio Grande do Sul Comprovou ao longo De todo esse campeonato Teve a possibilidade De pontuar E trouxe a sua decisão Pra dentro de casa Pra que essa torcida Pudesse comemorar Obrigado Antônio Carlos Maneiro Diretor de futebol do Grêmio Entrega da taça aí Vamos lá Tem um empurra e empurra Aqui no empurra e empurra A dificuldade é grande Não sei Aqui tá um horror Tem muita gente aí São os fiscais Da Federação Ganou o futebol Tentando proteger Aqui em direção do Grêmio O presidente da Federação Ganou o futebol Também Pra entregar os proféus E a torcida Realmente invadiu O gramado do Estado Olímpico Tá até difícil De trabalhar aqui Na beira do campo Tá difícil A reportagem da TV Contentando se movimentar Tem muita gente Os torcedores Não foram embora Estão comemorando bastante E muita gente Invadiu o gramado Tá aí ó Olha como tem torcedor Agora que tomada aérea Do helicóptero Mas mais de bonita Viu rapaziada Chegando Também Pra receber um troféu Já tirou a rede Subiu na trave O torcedor tá tirando a rede Sobe na trave Barley abraçado no presidente do Grêmio José Alberto Guerreiro Olha o capitão, o capitão vai receber o troféu Capitão recebendo a traça Vai levantar o troféu Fabinho levantando outro troféu São diferentes os troféus Estão sendo levantados nesse momento pelos jogadores gremistas Nesse momento vai ser levantado o troféu Zero horas Vai ir mais a TV Com, troféu do Grêmio conquista na zero horas Até a torcida está levantando o troféu aqui Vai começar a volta olímpica Valeu Fabinho, capitão, jogadores do Grêmio Erguem As conquistas do Grêmio de hoje à tarde Empurra, empurra danado Você pode ver a dificuldade que a nossa reportagem tem para fazer o trabalho Em razão do grande número de torcedores Clayson com o troféu zero horas Vai começar aí agora a volta olímpica dos torcedores gremistas O time dos torcedores, está tudo misturado aí Vamos lá, vamos para a festa, vamos para a volta olímpica do Grêmio Aqui no Olímpico Está aí Joradores Tem muita gente dentro do campo Vai lá rapaziada Vai com dificuldades, aí o torcedor está aí nesse bolo Uma das taças do Grêmio conquistou Dos troféus que o Grêmio conquistou O torcedor coloca a sua faixa, valeu Grêmio Volta olímpica vai acontecer em seguida O torcedor está aí Comemorando, fazendo a sua festa Olha aí, ó O torcedor está fazendo a sua festa aqui no estádio Olímpico Comemora bastante O torcedor tricolor Como sempre, a única figura que não permanece em campo É Celso Roth Tão logo termina o jogo, ele se retira do gramado Vai porque ele fica a festa dos jogadores Quem são campeões são os jogadores É, deve ser parabenizado Foi um grande trabalho Celso Roth superou muitos problemas De lesões, de suspensões E conseguiu nos dois últimos clássicos Armar a sua equipe de forma correta Colocando cada jogador Na sua principal característica É um grande campeão Uma cena bonita que André Krieger Vice-Futebol do Grêmio Abraçado com o filho e chorando muito André, segundo título do ano Só com aprovação de o Grêmio Está no caminho certo É, é uma campanha É uma campanha elogiável De três títulos, dois conquistados É, e o que é muito difícil ainda Temos algumas dificuldades Sabemos Sabemos das nossas dificuldades E estamos conscientes Estamos conscientes com relação a ela E vamos trabalhar Para aminorá-la no segundo segundo Está perto da torcida Maravilhosa, o torcedor merece, alegria Merece o torcedor É que é a razão de desistir do nosso clube Vocês estão de parabéns E vamos juntos Porque time, direção e torcida Unido Jamais será você O filho abraçado, chorando Sentindo essa emoção Já está no caminho Do pai também É, é isso Que é meu companheiro Está sempre comigo Sempre junto Divide a tristeza E nada mais justo Que divida a alegria também Está certo Obrigado ao Vítio Futebol André Krieger Muito emocionado Olha ali Tem até uma Uma das taças E está aqui Atrás do gol da esquerda Ali Obrigado a festa Para que os torcedores do Grêmio Não se aproximem da torcida colorada Que ainda permanece É uma parte que permanece aqui dentro E houve um corre-corre aí Mas é como O Vargas um jogo como esse Está de passe aqui Bem à frente Da capinha e da TVcom Deve ter muito trabalho E nos outros dias Com certeza Durante a semana Vai ter mais trabalho aí Foi um enorme corre-corre Lá do lado da torcida do Internacional Olha a imagem O helicóptero mostrando O Olímpico A distância A noite Olha a confusão lá Olha a confusão É do outro lado Tem confusão Confronto de torcedores Hein E está faltando O policiamento lá do outro lado Há um confronto agora Está aí ó A imagem para você Vamos torcer para que Seja controlado logo Esse movimento de briga Entre torcedores do Grêmio e do Internacional São poucos torcedores do Inter Que permanecem ainda Aqui dentro do gramado Aliás dentro do Estádio Olímpico E até placa De sinalização de tempo Está agulizado Está carregando Está fazendo a festa Qualquer lembrança vale né É felizmente Se confrontem As duas torcidas Tinha o poço no meio Que não permitiu Agressões físicas É verdade Está aí A confusão Está ainda Os jogadores do Grêmio Estão aqui na lateral do campo Fazendo a festa Tem um troféu Que foi de um lado Para o outro É um corre Então corre e corre Agora É porque a brigada Chega lá para controlar Com os cães E aí o torcedor Dispara né Dispara um Dispara outro É o movimento A imagem aí Carlos Biedermann Esse título do Grêmio Biedermann Maravilhoso Cumprimento a nossa direção Pelo título do Grêmio Trabalho de trabalho Feito ano passado Muita alegria Para o seu passado Abraçar o presidente E a diretoria Grande abraço a todos os gremistas Carlos Biedermann O vice-presidente financeiro do Grêmio Cumprimentando a toda a diretoria Ele que está aqui No túnel Do Grêmio Comemorando Com a sua filha O título conquistado Pelo Grêmio O Juventude ganhou 2x1 lá do Botafogo Vai para o segundo jogo Lá no Rio de Janeiro Jogando pelo empate O time do Juventude É uma zero Liquida Fatura né Para o Botafogo Que fez um gol fora Na Copa do Brasil Tem saldo qualificado 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 E aí